Fala galera, aqui quem fala é o Next D2 e galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês algumas notícias bem legais, tá? A primeira delas será sobre a divulgação de Spyro Remaster, tá? Além disso, a gente vai ter também o trailer de lançamento da nova DLC de Spider-Man e além disso também a gente terá uma notícia, velho, que essa foi para cair a casa mesmo. Um casal foi multado em 12 milhões de dólares através de uma multa por fazer pirataria de jogos da Nintendo, beleza? Então é isso aí, se já ficou interessado no conteúdo, já deixa um like, já cola no vídeo e vem com a gente. Galera, a primeira notícia de hoje, eu queria começar com essa cara, que para mim foi a melhor forma de divulgação de um jogo feito até hoje, cara. Spyro está sendo lançado agora, né? É a versão remasterizada, né? Do game que foi lançado há quase 20 anos atrás e mais ou menos. E assim galera, a Activision, ela fez uma propaganda bem legal. Na verdade, a gente não sabe se isso foi uma propaganda que foi ao ar ou foi apenas um comercial para poder chamar a atenção dos fãs através do YouTube. Mas o que consta, cara, nessa propaganda, ela é muito, muito louca. A gente tem a participação do rap, Snoop Dogg nesse clipe, nesse vídeo, nessa chamada aí do lançamento do jogo. E tem um drone disfarçado aí, todo vestido de Spyro, que chega até o estúdio onde ele estava trabalhando para poder entregar uma cópia do jogo remasterizado. Cara, é muito legal esse vídeo. Eu vou deixar no final aí para vocês darem uma conferida, cara. É muito interessante. O Snoop Dogg está trabalhando, ele recebe uma mensagem no celular, ele sai para fora e vê o drone lá, né? Que na verdade não é um drone, é o Spyro, para poder entregar ele essa cópia do jogo, cara. E no final, o Snoop Dogg, todo gentil, coloca uma corrente de ouro no pescoço do Spyro e acaba o vídeo. É muito interessante, eu vou deixar para vocês verem aí e depois vocês comentem aí no campo de comentários o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Não, 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 não. Hoje também foi lançado, galera, o vídeo da segunda parte da DLC do Homem-Aranha, do Spider-Man de PS4 e aí Sonic Game, ela confirmou que o game, né? A segunda parte da DLC será lançado sim dia 20 de novembro, né? Na nossa próxima terça-feira, se não falha a memória, dia 20 acho que vai dar na terça-feira, na próxima, né? Então a gente tem aí uma semana para a gente poder se preparar, para a gente poder enfrentar essa nova aventura do Spider-Man. A gente sabe que a DLC, ela veio, ela está vindo separada, né? Em três partes, a gente teve a primeira que foi a Felícia, né? E agora a gente vai estar tendo essa segunda parte aí, que é o Cabeça de Martelo atacando, né? No final ali, eu não vou deixar muito spoiler, mas no final da primeira DLC a gente já vê ele. Na verdade, no início a gente já sabe que o Cabeça de Martelo está por trás de tudo. E a gente agora, nessa segunda parte, que será intitulada Guerras Territoriais. Então a gente vai ter aí dia 20 de novembro o lançamento dessa segunda parte da DLC. Ficou bem interessante, eu acho que agora será um pouquinho mais pesado, porque a primeira DLC, a primeira parte, ela ficou bem fraquinha. Eu achei que a gente não teve tantos confrontos assim. Foi mais para a gente poder explorar mesmo o lado da Felícia, entender um pouquinho o que ela estava fazendo. Eu não sei, não foi confirmado se a gente vai ver ela nessa segunda parte aí. Porque quem jogou aí a primeira, né? A primeira parte, que é o assalto, sabe o que aconteceu no final. E a gente não sabe se ela vai vir agora nessa do Cabeça de Martelo. Então eu vou deixar para vocês o vídeo aí. É bem interessante, parece que a Yuri está feita de refém para o Homem-Aranha poder ir confrontar o Cabeça de Martelo. Então assim, ficou bem interessante. Eu acho que essa DLC será bem bacana, a gente terá vários confrontos épicos aí. Então eu vou deixar o trailer aí de lançamento e a gente já volta, beleza? Galera, agora uma notícia bem interessante. Essa aí eu acho assim que é bom para todo mundo ficar de olho, ficar esperto, né? Teve um casal no Arizona que foi multado pela justiça em 12 milhões e 300 mil reais por ter lançado, né? Por ter posse de um site onde esse site distribuía as runs dos jogos da Nintendo. Então a gente tinha um site aí, que a gente conhece vários aí, a gente não vai citar nome aqui, mas a gente conhece vários aí que fazem a mesma coisa, né? E esse casal, a Nintendo conseguiu aí na justiça que esse casal pagasse uma indenização de 12 milhões e 300 mil dólares, cara. É muito, mas muito dinheiro mesmo. A gente não sabe se esse casal vai ter condições de pagar ou não. Mas pelo menos foi a primeira vitória da Nintendo, né? Eu acho que a Nintendo agora, ela está começando. Eu acho que todos os outros sites também que fazem esse tipo de trabalho, de serviço, de distribuir as runs piratas, eles serão talvez acionados pela justiça e também vão ter o site fora do ar, né? O casal, galera, era responsável pelo site loverooms.com e loveretro.com, né? E eles estavam, o site estava no ar até em julho de 2018. Foi quando a Nintendo começou a agir, ela entrou na justiça e aí foi o primeiro caso que a gente teve aí de queda de site disso, né? E o casal, eles confirmaram na justiça que realmente eles estavam fazendo esse tipo de trabalho. Eles pediram desculpa pra Nintendo, tanto que vocês entrarem nesse site e vocês vão ver o pedido de desculpa do casal pra Nintendo e pros fãs também falando que eles erraram. Eles sabem que eles fizeram um mal pra todo, tanto pros produtores, pra Nintendo e pros usuários também. E pedem pra gente poder visitar o site da Nintendo caso a gente queira baixar algum game pra gente poder visitar o site da Nintendo. Então, galera, foi isso aí. Vídeo bem rapidinho aí com algumas notícias bem interessantes. Pra mim, a melhor de todas foi a do Spyro, cara. Eu gostei demais dessa divulgação da Activision. Ela tá de parabéns. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aquele que gostou, já deixa um gostei, compartilha, fala pros amigos aí e se inscreve no canal, beleza? Então é isso aí. Um abraço a todos e... Falou! Eu belau! Eu belau! Eu belau!